Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta quarta-feira dia 24 de fevereiro de 2021. Depois de muitas incertezas a volante magra não teve seu vínculo renovado com a ferroviária. Pelas redes sociais a capitã do bicampeonato das Guerreiras Grenas em 2019 anunciou sua saída do clube na manhã desta terça-feira. Ela não revelou qual será o destino para esta temporada. Maglia foi contratada pela ferroviária em 2019 onde disputou ao todo 48 partidas marcando seis gols. A volante de 30 anos foi um dos destaques na conquista do título brasileiro sobre o Corinthians e participou da campanha que levou até o vice-campeonato da Libertadores, todas em 2019. Em 2020, por conta de lesões, foram apenas sete aparições em campo e um gol assinalado. No dia 11 de outubro, a jogadora se machucou durante o aquecimento para a partida contra o São Paulo pelo brasileiro feminino e não retornou mais em campo. E na tarde da última segunda-feira, a seleção brasileira feminina sub-17 encarou a equipe do Santos Volta Redonda sub-14 e goleou por 12 a 0 em jogo treino realizado em Pinheiral, no Rio de Janeiro. A atacante Aline da ferroviária foi um dos destaques da partida, ao notar três gols. As comandadas pela treinadora Simone Jatobá seguem preparação no Rio até o dia 26, pisando participação no campeonato sul-americano da categoria, que ainda não teve uma data confirmada pela Comembol. Além de Aline, outras quatro jogadoras da ferrinha também foram convocadas. A goleira Leilani, a lateral direita Yasmin, a polivalente Aninha e a atacante Natália. E a Comembol sorteou no início da tarde desta terça os grupos da Copa Libertadores Feminina 2020, que será realizada este ano por conta da pandemia do coronavírus, entre os dias 5 e 21 de março, na Argentina. Campeã do Brasileirão 2019, a ferroviária ficou como uma das cabeças de chave e foi sorteada no Grupo D, ao lado do Libertal Empenho do Paraguai, Penharol do Uruguai e Universidade do Chile. A estreia será diante das Paraguaias, no dia 6 de março, um sábado, às 17h, horário de Brasília, no estádio José Amalfitani, do Vélez Sarsfield. As partidas serão disputadas em jogos únicos dentro dos grupos e as duas melhores equipes se classificam às quartas de final, cruzando os grupos A e B e C e D, em partidas eliminatórias. Na fase semifinal, os perdedores disputarão o terceiro lugar do torneio. O campeão da competição levará para casa a premiação de US$ 85 mil, aproximadamente R$ 468 mil, o vice US$ 50 mil, 275 mil e o terceiro 30 mil dólares, R$ 165 mil. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!